O queijo curado ganhou fama. É ideal para uma das receitas mais famosas da culinária mineira, o pão de queijo. A cidade está na região sudoeste de Minas Gerais, a 256 quilômetros de Belo Horizonte. Mas não é só o nome curioso que chama a atenção dos turistas. O forte de Piuí está no queijo. Nas fazendas da região são produzidas mais de 60 variedades que preservam o sabor tipicamente mineiro. As receitas usam de técnicas avançadas a métodos artesanais. Na fazenda que herdou do pai, seu Antônio mantém a tradição. Logo cedo reúne o gado para tirar o leite. Na queijeira faz a massa como antigamente. Molda cada queijo. Depois deixa curtir para apurar o gosto. Ele faz sozinho 10 queijos por dia. O resultado é um produto apreciado em toda a região. Palavra de quem entende do assunto. Quer Deus não ter um buraquinho nessa parte assim que é o queijo mais gostoso.